Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu fico um pouco confuso ao ouvir o Bloco de Esquerda em perguntar-lhe como é que vai ser daqui para a frente com tantos imigrantes em situação de regularidade. Mas eles agora estão em situação de regularidade. O Sr. Deputado não se apercebeu que há 400 mil pessoas à espera de ser regularizadas. Acha que isto é normal para um país? Acha que este é o país que quer, em que esteja tudo em contentores ou à porta da AIMA à espera de ser regularizado? Se é o país que quer, não é o país que nós queremos. E por isso ficará o Sr. Deputado com esse ônus. Sr. Deputado António Rodrigues, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Durante a campanha eleitoral, o líder do seu partido disse que tínhamos que arranjar alguma forma de cotas, respondendo a uma interpelação que tinha sido feita na altura pelo Chego. E eu queria lhe perguntar, então, se hoje o PSD vai concretizar esse desígnio de Luís Montenegro, que é votar a favor da reintrodução, da introdução de cotas na imigração em Portugal. Cotas como, aliás, vários países têm. Então, o Sr. Deputado diz, na especialidade podemos trabalhar isto. Então, Sr. Deputado, em vez de se unir ao Partido Socialista hoje, o que nós sugerimos é votar a favor das nossas propostas e, na especialidade, estaremos certamente prontos para negociar e para chegar a um acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, Sr. Deputado, a Cplp. É que Luís Montenegro disse uma coisa em campanha e nós ouvimos-lo em Cabo Verde dizer que vai agilizar mais os vistos da Cplp. Ó Sr. Deputado, atualmente, quem vem da Cplp está dispensado de seguro, de comprovativo de meios de subsistencial, não tem que dizer o que é que tem nem onde é que tem, de cópia do título de viagem e sequer de estar presencialmente aqui. Basta-lhe chegar e dizer que vai procurar emprego. Eu queria-lhe perguntar se concorda objetivamente com isto. Se acha que num universo de quase 300 milhões de pessoas nós podemos desenhar um país de 11 milhões que pode vir quem quiser, como quiser, sem qualquer critério, sem qualquer regra, para as terras portuguesas. Sei que não é a sua perspectiva e não é a nossa também. Mas para isso não basta conversa. É preciso aprovar medidas e é preciso levar a lei de termos.